Da Europa para o Minho Atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro Sempre em destaque A Europa, Portugal e o Minho Entrevistas, positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho Bem-vindos a Manuel Fernandes Muito bom dia Hoje contamos com a presença de um convidado especial Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga Muito bom dia Sr. Presidente É uma honra tê-lo aqui no programa de hoje Depois de uma semana intensa de Europa De União Europeia em Braga E que tivemos as comemorações do dia da Europa na quinta-feira E é precisamente que eu começo por aí Quando olho para Braga vejo a Europa Disse o Comissário Europeu Carlos Moedas Isto é uma frase que diz tudo Ficou orgulhoso com o discurso de Carlos Moedas na quinta-feira no Teto Circo? Fiquei muito orgulhoso Já tinha ficado obviamente orgulhoso Quando me foi comunicado que seria realizada em Braga A celebração do Dia da Europa A nível nacional E obviamente que essa afirmação Que eu corroboro Naturalmente que é também essa a visão que eu tenho da cidade de Braga Naturalmente que nos motiva muito Porque nós quando olhamos para o futuro Eu em primeiro lugar sou Tenho dito muitas vezes Em um dos últimos dias Um claro defensor do projeto europeu Eu acho que a União Europeia É uma enorme mais-valia Não só para os países Que esses entes abstratos Mas nomeadamente para os cidadãos Para as pessoas Nós muitas vezes não valorizamos devidamente Aquilo que a União Europeia nos trouxe E o que temos ganho ao longo dos anos Com a nossa participação no projeto europeu Mas obviamente quando olhamos para a União Europeia Nós queremos que a União Europeia continue a cumprir essa missão E continue a representar bem os nossos anseios E dar-nos uma esperança para o futuro Aliás Até dou esta nota Há um vídeo promocional Das eleições europeias Feito pelo Parlamento Europeu Com aquilo que é A analogia entre a União Europeia E o nascimento de uma criança E as perspectivas que essa criança tem para o futuro Que eu acho que está muito bem construído E no fundo é isso que nós queremos continuar É que a União Europeia Seja um sinal de esperança para o futuro E eu acho que olhar para Braga É ver a União Europeia Que todos ambicionamos Uma União Europeia jovem Uma União Europeia rica Uma União Europeia de oportunidades Uma União Europeia solidária Uma União Europeia aberta Em que as instituições se relacionam Em que todos trabalhamos em conjunto E a todos esses níveis Braga é um excelente exemplo E por isso eu também dizer Na minha intervenção de quinta-feira De que gostaria que a União Europeia fosse mais bracarense Ou seja, que retratasse melhor Esta realidade que nós hoje felizmente temos na nossa cidade E não há dúvida nenhuma de que Braga tem beneficiado muito da Europa E nomeadamente dos fundos comunitários Não só Braga Também é jogo inequívoco Que hoje nestes tempos Hoje temos que recuar vários anos Desta parte em que há míngua de recursos públicos Em que o orçamento de Estado não tem assumido a responsabilidade De promover o investimento no país São sobretudo os fundos comunitários Que dão um balão de oxigênio Praticamente são esses que fazem atualmente À capacidade de investimento Desde logo das próprias autarquias Mas nomeadamente também do próprio Estado Central E os grandes projetos Que hoje nos dão estas condições Que todos assinalam Aqueles que nos visitam Não só realçam Eu tenho estado em contato Não só com aquelas pessoas que recebemos cá na cidade Mas sobretudo em várias redes internacionais Em que Braga participa ativamente E o testemunho é sempre o mesmo Porque houve uma transfiguração completa Da realidade do país Que conheciam e aquilo que é hoje E para isso contribuiu muito O investimento que foi potenciado Nos mais diversos setores Desde os equipamentos de saúde Os equipamentos escolares Toda uma série de infraestruturas Que marcam hoje o nosso território E que naturalmente foram financiados Com fundos europeus Em que em Braga Isso também é bem evidente Os projetos mais recentes Do ponto de vista do investimento São concretizados Na sua esmagadora maioria As pensas de fundos comunitários Ou com uma fortíssima Comparticipação de fundos comunitários O caso mais evidente É obviamente a renovação Do Altice Fórum Braga Mas podíamos olhar para os projetos Na área da mobilidade Podíamos olhar para a renovação Dos bairros sociais Tudo isso são projetos Onde a componente do financiamento comunitário Está substancialmente presente É verdade As pequenas e médias empresas As estradas onde passamos A água que bebemos As creches O ar As escolas A formação profissional A investigação e a inovação Tudo isso dentro de cursos de fundos europeus Nós aliás Por dia em média De 2014 a 2020 Recebemos 12,5 milhões de euros Do Orçamento da União Garantidamente E depois ainda temos outros programas Como o Erasmus+, E outros programas A que nos podemos candidatar Diretamente Mas nem sempre há esta perceção Eu próprio me tenho questionado Porque é que nós não conseguimos mostrar A mais-valia Que é a União Europeia Em termos de desenvolvimento Em termos de paz Em termos de valores Que é essencial para os cidadãos da União Europeia Mas que depois também é muito importante Para o resto do mundo Pelo exemplo que dá Pelos valores que defende Como é que nós podemos melhorar Ou passar a mensagem? Não, eu há pouco Estava-me a centrar até mais Naquilo que são os investimentos De alçada estritamente municipal Mas tu lembras-me muito bem Várias outras frentes De financiamento Que são fundamentais Do apoio ao investimento empresarial Do apoio à investigação Do apoio a outro tipo de infraestruturas De âmbito mais super municipal Mas se nós olharmos Por exemplo, para os anos mais recentes Coisas tão práticas e tão diretas Como um contrato de emprego e inserção Que toda a gente associa Ao Instituto de Emprego e Informação Profissional A uma política do governo É uma iniciativa Financiada pelo Fundo Social Europeu Em que há uma compartilhação Esmagadora da União Europeia E portanto, como isso Várias outras despesas Que até já hoje Assumem quase um caráter corrente Do ponto de vista do orçamento de Estado São financiadas Pelos fundos comunitários E portanto, obviamente Que isso impacta imenso Naquilo que é a qualidade de vida das pessoas E aquilo que é o nosso cotidiano E portanto, naturalmente Que é importante E eu tenho que dar aqui também uma palavra Nesta semana que se assina a Europa De muita congratulação Para o vosso trabalho Com este programa Porque de facto Termos um espaço De comunicação Em que tem o privilégio De obviamente ter alguém Que é um deputado europeu E portanto está por dentro também Destas matérias Mas que no fundo Assume este compromisso Com os vossos ouvintes e leitores De continuamente divulgar As temáticas europeias E de fazer aponte Para aquilo que é a realidade No território Era aquilo que se calhar Deveria acontecer A nível nacional E nós Vemos E o Zé Manoel Já se apresenta algumas vezes Em horários completamente secundários Em canais Que não têm grande Audiência Programas com deputados europeus Quase como um cumprimento De um formalismo Quando estas questões Deveriam estar sempre Devidamente valorizadas Na informação E na comunicação social Infelizmente assim não acontece E isso depois contribui Para este distanciamento Que existe Entre os cidadãos E as realidades europeias Que nem toda a gente Naturalmente Apesar de em Portugal E os estudos Também têm demonstrado isso Terem uma afinidade Com o projeto europeu Acho que As sondagens Têm sido esmagadoras Nesse contexto São quase 80% Dos portugueses Que nunca aceitariam Que Portugal Saísse da União Europeia Mas em bom rigor Mesmo esses 80% Se lhes formos perguntar Quais são as grandes Mais-valias da União Europeia Para o seu dia-a-dia Há muitos Que não conseguem Identificá-las Porque não há Esse trabalho de associação Entre o que é que é Resultado da nossa Integração europeia E aquilo que é Os benefícios Para a jornalidade Das pessoas E das instituições E é uma questão importante O ser As pessoas acham Que é um dado adquirido Portanto não vale a pena Por exemplo Em votar Não vale a pena Fazer nada Porque se está ali Não vai ser diferente Mas de facto isto Não é um dado adquirido E nós Temos isto Uns 28 países Da União Europeia Que acompanham agora 10 têm governos quase De extrema-direita E o aumento Do populismo E dos extremismos E por aí fora Fazem também Querem com que Isto para além De não falarmos De outros assuntos De outras assuntos externos Primeiramente da Rússia Dos Estados Unidos E por aí fora Portanto as pessoas Há uma importância Muito grande De ter que votar agora E de ter consciência De que as coisas Não estão adquiridas Tem que haver mais ação Deixa-me de sentar aí uma coisa Fala-se muito Da extrema-direita Raramente se fala Da extrema-esquerda E naquilo que é essencial Para Portugal Como são os fundos Como é o orçamento Os programas de apoio Para os agricultores Para as empresas Para os pescadores Para os jovens Para os municípios Unem-se E votam contra Só há um ponto Onde a extrema-esquerda Não vota Com a extrema-direita É na questão Da xenofobia Das migrações E nas questões Fraturantes Senão Aliam-se E também é Essencial Que os moderados Continuem A ter uma maioria No Parlamento Europeu Porque os outros O que pretendem É de uma forma Ou de outra É a desagregação É a destruição Nesse contexto Obviamente que todos os extremismos São igualmente perigosos Poderão não alinhar Nesta dimensão Que hoje também está Infelizmente muito em voga Da xenofobia Das resistências Às migrações Etc Mas naturalmente Condicionar A liberdade De iniciativa privada Pôr em causa A meritocracia Pôr em causa Aquilo que é A necessária Interação Que deve haver Entre o Estado E os agentes económicos Entre o Estado E outros organismos Que têm que ter liberdade Obviamente de atuação É igualmente perigoso Que muitas das posições Que os partidos Mais à extrema-direita Têm tido Noutras áreas E portanto Eu acho que É obviamente Como o Paulo diz Nós temos que fazer tudo Para que os cidadãos Não só se reconheçam Europeus Mas contribuam Para manter a Europa Tal como a conhecemos E isso passa Obviamente também Por votar Por ter Nos organismos Comunitários E nomeadamente Naqueles onde há Uma intervenção Direta dos cidadãos Que é o caso Do Parlamento Europeu Eleitos Que contribuam Para a valorização Do projeto europeu E o façam Alinhados Com os objetivos Da fundação Da União Europeia Daquela tal Declaração de Schumann Que ontem O Carlos Moedas Na quinta-feira Invocava No seu discurso Aqui em Braga E obviamente Que temos que Continuar A pensar Que estas tendências Que nós vamos assistindo Estão De certa forma Minar Os alicerces Deste projeto europeu E aquilo que aconteceu Também Por outras ações externas Também Por muita desinformação Também Por irresponsabilidade Dos governantes No caso Do Reino Unido A qualquer momento Pode acontecer Noutros países da Europa Mais moderados Ou mais alinhados Historicamente Com o projeto europeu E isso Para nós É obviamente Muito negativo E também há aquela frase Que é muito característica Que é europeizar o insucesso E nacionalizar o sucesso Isso também Os políticos Portugueses Têm alguma culpa Nisso O Braga É um bocado De exceção Porque Braga Está sistematicamente A elogiar Aquilo que é Que é a Europa Os fundos europeus E aquilo que se faz Com a Europa Mas não há um bocadinho Não se tem que mudar Um bocado Esta mentalidade Mas aí deixa eu Fazer um parênteses Braga tem Infelizmente Um autarca moderno Um autarca moderno Em termos da gestão Em termos também Da visão E é cosmopolita Percebendo No entanto Também a importância Do território Daquilo que é a tradição Mas sabe muito bem A modernidade Que tem de ter Um espaço E importância Da União Europeia Também nesse campo Se fossem todos Os autarcas E todos os políticos E governantes Como o Ricardo Rio Não tenho dúvidas Que cada um assumiria As suas responsabilidades Mas é verdade Que há muito Essa tendência Para alguns Disfarçando Aquilo que são As suas incompetências Nomeadamente Governantes Procuram passar Sempre o odioso Para um inimigo externo E aí temos o populismo Um inimigo externo Que tanto vem Mais uma vez De direita Como de esquerda Não, só dou as notas Sobre isso A primeira Até Não para subscrever Obviamente os elogios José Manuel Fernandes Mas para lhes dar Um pouco de corpo Naquilo que não é Uma iniciativa minha É uma iniciativa Daquilo que é Gestão Municipal E que eu acho Corresponde aos anseios Dos bracarenses E das instituições De Braga Nós temos procurado Internacionalizar E europizar Obviamente o mais possível A cidade de Braga Nós estamos integrados Nas principais redes De cidades europeias Como o caso da Eurocities Estamos envolvidos Em vários projetos Do Urbact De partilha de boas práticas Estamos envolvidos Em vários projetos De intercâmbio E de relação Com cidades De topo A nível europeu Na área da inovação social Na área das políticas Da juventude Na área da mobilidade Na área da habitação E isso obviamente Que nos enriquece As próprias políticas Municipais E portanto Eu nunca deixarei De valorizar E de contribuir Para essa dimensão Mas eu recuava Aqui quase seis anos Até à noite Da minha primeira Vitória eleitoral Em que na altura Me perguntavam O que é que eu esperava Do governo Por ser a maior Câmara do PSD E eu usei Uma expressão Que não estava Obviamente preparada Mas na qual Me continuo a rever Daquele Ou de qualquer outro governo A única coisa Que eu espero É que não atrapalhe Eu não peço Nenhuma ajuda especial Mas espero que não atrapalhe E isso tem muito a ver Com essa tua questão Porquê? Porque obviamente O que normalmente acontece É que Seja das autarquias Para o Estado Central Seja do Estado Central Para a União Europeia Muitas vezes O que se faz É justificar Fadacassos Ou incapacidades Com base Na responsabilidade De terceiros Ora aquilo Que eu tenho procurado Fazer aqui em Braga E que acho que se deve Fazer sempre É exigir Que os organismos De patamar superior Cumpram com as suas Obrigações Não nos obriguem A fazer aquilo Que tantas vezes Temos feito Que é substituir-nos Às suas próprias Fárias e omissões Às vezes A deslocar recursos Que devíamos usar Para responsabilidades Nossas Para fazer algo Que é absolutamente Necessário Para a população Veja-se o caso Da área da saúde Veja-se o caso Das políticas sociais Para responder Ou da educação Em que A Câmara Municipal De Braga Por exemplo Pegamos neste exemplo No âmbito Da política Do fornecimento De refeições Em cima daquilo Que é o financiamento Estatal Alocamos Mais de um milhão De euros De financiamento Da Câmara Municipal Para que possamos Cumprir com as obrigações Para com as famílias Do Conselho Que têm os seus filhos A estudar Nas escolas públicas Da cidade Ou do Conselho E portanto Isso é naturalmente Exigir Que haja essa Corresponsabilização Não é dizer Que nós não fizemos isto Por culpa da União Europeia Por culpa do Estado Central Quando não é a sua competência Fazê-lo Ainda na educação E apesar de ser Um assunto de soberania nacional O que é certo É que o Braga É um exemplo Para o país E para o mundo Podemos dizer assim Da ligação entre A Universidade do Minho E a Boste Excelentes protocolos Que existem E onde há Um empenho muito ativo Da autarquia Que também ajuda Nesta relação Eu acho que também Nessa dimensão E tenho tido a oportunidade De o dizer Nos tais fóruns Em que temos participado A nível internacional Braga é um bom exemplo Naquilo que é O alinhamento estratégico Entre diversas instituições Desde logo As autoridades públicas A Câmara Municipal Mas sobretudo Muitos agentes De desenvolvimento Do território Eu acho que a base Do sucesso Que Braga hoje vive Em muitas frentes É esse alinhamento estratégico É essa predisposição Para a colaboração Que existe Entre todos esses organismos E isso também se deveria replicar À escala europeia Em vez de nos fecharmos Sobre aquilo que são Os nossos interesses Milicais E aqueles que são As nossas capelas Os nossos territórios Nós devíamos perceber O que é que ganhamos Se tivermos a oportunidade De trabalhar em conjunto Com os outros E ser assim O tal mote De unidos na diversidade Porque cada um tem Obviamente as suas ambições Tem os seus recursos Tem as suas agendas Mas aquilo que Em Braga hoje acontece E que deveria acontecer À escala europeia Na área da investigação E da ligação Obviamente Essa que tu focaste Da ligação Entre a produção Do conhecimento E o desenvolvimento Económico É crucial É porventura Se calhar Uma das maiores Falhas que a Europa Teve nos anos Mais recentes É não ter uma capacidade Inovadora Apesar do extraordinário Trabalho que o comissário Carlos Moedas Teve durante este menado Com o trabalho dele Houve uma grande majoria Mesmo Portugal Vai chegar ao fim Neste quadro E consegue Mil milhões de euros Nos programas De investigação Quando no quadro anterior Tinha conseguido metade Sim Mas ainda assim Estamos a lutar Contra o tempo E contra Naturalmente Uma perda de competitividade Que houve ao longo De muitos e muitos anos Para os Estados Unidos Para A Ásia Em que De facto A Europa Perdeu essa liderança E é obviamente Um esforço enorme Aquilo que se está a fazer Mas ainda há uma outra coisa Também que é importante É que cada um tem que fazer A sua parte E o orçamento Da União Europeia Na investigação São 80 mil milhões de euros A pergunta Que temos de fazer É quanto é que coloca Por exemplo Portugal O orçamento português Para a investigação Claro Depois vamos ver A Alemanha Que vai Investe um valor De uma investigação E isso também Depois significa Produtividade Portanto O orçamento Da União Europeia É só começar De um porcento Do rendimento nacional Bruto É pequeno Mas sendo pequeno É muito importante Para países Como Portugal Mas depois era necessário Que todos os Estados-membros Também contribuíssem Para reforçar-se Em termos nacionais E apoiar a investigação Ainda que muitos Do recursos Como é o caso Da investigação Se forem colocados Num orçamento europeu Geram uma competição Geram Uma melhor Utilização E uma Mais-valia Um outro ponto Ao caso Dizias E bem Que Braga Participa Numa série De projetos Internacionais E também aprende Muito com as Se não for mais nada Com a prática A partilha Das melhores práticas Mas Braga Também dá muito E hoje Braga Também tem Essa obrigação Que é dos bons exemplos Que aqui tem Que é de os Partilhar Em termos europeus E é este espírito Que é importante É que nós também Temos muito a dar E o Ricardo Rio Tem dado já muito Em termos europeus E É este o espírito Que a União Europeia Deve ter E nem sempre há A percepção Que todos ganham Na partilha E eu costumo dizer O seguinte Mesmo aqueles Que dão mais Em termos Orçamentais Que são chamados Contribuintes líquidos Mesmo esses Também são beneficiários Do orçamento E deste espaço A prova É o Reino Unido Que hoje Fica claro Que perde muito mais Com o Brexit Do que aquilo que dava Para o orçamento Da União Mas é com Esta visão Moderna Que nós Deveríamos Explicar Nem sempre O que é fácil E a questão Da partilha De uma ação conjunta E concertada Em vários níveis É a única forma De vencermos Uma certa desafio Aquilo que o Ricardo Rui disse há bocado E esta relação Com toda a Europa Também tem uma relação De proximidade E se falarmos Da proximidade Das cidades Perto de Braga Nomeadamente Através do Eixo Atlântico Vão ser três ou quatro Grandes iniciativas A estetem Em Braga Desde os jogos Do Eixo Atlântico Desde as possibilidades Isso é mais uma vez Trazer O mundo Para Braga Digamos assim E mostrar Braga ao mundo Esta nossa Estratégia De internacionalização Da cidade Tem vários objetivos O primeiro Que eu diria Que é este Que há pouco José Manuel Fernandes Invocava De beber Dessas experiências Positivas E obviamente Melhorar aquilo Que é o nosso desempenho Enquanto gestão municipal Porque nós Temos sido muito Inovadores Em muitas áreas Mas não temos Que estar todos Como cidadãos Ou como empresas Ou como instituições De sistematicamente Inventar a roda Se há alguém Que o faz bem O que nós temos Que ver É se temos Condições Para replicar Esses bons exemplos E poder aplicá-los No contexto específico Que temos Sob a nossa gestão Depois Porque do esforço conjunto Resultam iniciativas positivas O Eixo Atlântico É um excelente Testemunho disso mesmo O Eixo Atlântico Na sua agregação Entre os territórios Mais importantes De um lado e do outro Da fronteira Tem desenvolvido Iniciativas muito importantes Do ponto de vista Da promoção do turismo Da valorização Do caminho de Santiago Da agenda urbana Agora Que é uma das grandes Temáticas para o futuro Da União Europeia Da valorização da cultura Da dimensão Das políticas de juventude Através nomeadamente Da mostra de talentos Do Eixo Atlântico Na área musical Ou agora Da Bienal de Arte Do Eixo Atlântico Que nós iremos acolher Enquanto capital Da cultura Do Eixo Atlântico No próximo ano O repositório das obras Dessa Bienal Ou agora Nos Jogos do Eixo Atlântico Portanto São várias áreas De colaboração Em que Essa abertura Dos municípios E das Diputaciones Também Que integram o Eixo No contexto Deste território Tem ajudado A desenvolver O território No seu todo E depois Há uma dimensão De marketing territorial Nós Através desta participação Nesta rede Nestas redes Temos verdadeiramente Posto o Braga A jogar na Liga Dos Campeões Das cidades europeias Os nossos parceiros Não são cidades Da nossa dimensão Na maioria dos casos São cidades como Paris Ou como Milão Ou como Ficou provado agora Para o ano É o primeiro lugar Do ranking Vai-se fazer uma aposta nisso? Do destino turístico Do menor destino Aquilo não é Não é por candidatura Não é por quem votar mais No fundo Não, mas mesmo O processo de nomeação É um júri Específico Portanto Que escolhe Sem qualquer intervenção Direta das cidades E portanto Nós este ano Tivemos essa felicidade Do júri Ter escolhido a cidade de Braga Felizmente Isso também Corresponde a esta Crescimo de visibilidade Que a cidade tem tido E o afluxo de turistas Que nós sentimos Diariamente Também Ficou atrás do Budapeste Mas ficou à frente Com isso de Florença De Berlim De Paris De Londres E por aí fora Quer dizer É de facto Sente-se Um presidente feliz Nesse aspecto O turismo Revolucionou Ou a cidade Revolucionou-se Com o turismo Que recebe agora Isto é mais uma etapa Num processo de crescimento E de dinamização Da cidade Eu acho que A cidade Nestes últimos anos Cresceu muito Organicamente Com muitas pessoas Que vieram para a cidade Morar e trabalhar Porque havia mais oportunidades De emprego Porque a Universidade Continua a ser Uma instituição de referência E cada vez mais Em muitas áreas Porque obviamente Braga tem muita Qualidade de vida E portanto houve Esse crescimento orgânico Mas houve também A visibilidade turística Para muitos recursos Que a cidade tinha E tem de novo Como agora por exemplo O caso do Altice Fórum Que tem tido uma programação Intensíssima De congressos De feiras De eventos empresariais E que obviamente Alavanca De eventos esportivos Como teremos este ano Esse se calhar É o maior evento deste ano O World Dance Cup Vai ter 5 mil Participantes de todo o mundo A apresentar-se aqui Na nossa cidade E é esse tipo de eventos Que nós estamos a trabalhar Para que continuamente Possamos trazer Mais pessoas à cidade de Braga Quase a terminar Qual é a importância Do voto No próximo dia 26 de maio É muito importante No fundo É essa Consequência Da tal consciência Que nós dizíamos Há pouco Do ser europeu Não se pode ser europeu E depois não praticar Isto é quase Que uma religião Não se pode ser europeu Não praticante E portanto Naturalmente Que para nós Podermos contribuir Para o projeto europeu Temos que fazer escolhas Temos que ajudar A que a Europa Tenha excelentes representantes Como no caso José Manuel Fernandes Na União Europeia Nos diversos organismos Que a integram E que têm decisões Cruciais para o nosso dia a dia E obviamente Que votar Não é apenas Um dever cívico É um compromisso Com essa Europa Que nós queremos Que seja cada vez mais forte E cada vez mais útil Para cada um de nós E ao falar Do José Manuel Fernandes Eu perguntava Qual é que é a importância Da proximidade De ter um eurodeputado Neste caso O José Manuel Fernandes E com muita incidência Aqui no Minho Obviamente Há margem de questões Político-partidárias Não haverá ninguém Que esteja a ouvir este programa Que não saiba Que somos do mesmo partido Que somos dois amigos E portanto Que temos uma relação De proximidade muito forte Mas Independentemente disso Enquanto cidadão Obviamente Que eu ambiciono Que em representação Do meu território Esteja alguém Com quem eu possa interagir Se eu tenho alguma questão Se tenho algum projeto Se tenho alguma necessidade Que diz respeito Diretamente à União Europeia E na qual Os eleitos Podem ajudar Seja eu Um cidadão Seja uma instituição Qualquer que ela seja Uma empresa Uma associação social Um clube desportivo Uma universidade Que pode obviamente Beber desses contributos Naturalmente Que isso é muito útil Para o trabalho diário E o José Manuel Fernandes Com toda a isenção possível Acho que Não é sério Quem disser o contrário Tem sido esse eurodeputado Neste caso concreto Tem estado sempre Ao lado do território Tem estado ao lado Das instituições Tem estado disponível Para os cidadãos E isso naturalmente Deixa-me muito satisfeito Como amigo dele Deixa-me muito mais satisfeito Também como seu apoiante Enquanto candidato Mas deixa-me seguramente Tranquilo Enquanto cidadão Enquanto autarca Por termos pessoas como ele A trabalhar pelo país E a trabalhar pela nossa região Última questão Como é que gostaria Que fosse o futuro da Europa? Obviamente que eu gostaria De ver uma Europa Cada vez mais ambiciosa Nos seus projetos Cada vez mais integrada Eu não sou um federalista absoluto Mas acho que há margem Ainda para mais aprofundamento Do projeto europeu Em diversas frentes Há áreas onde a Europa Podia ser federalista Ou não vai por esse caminho? Não vou Há pouco ouvíamos O José Manuel Fernandes A questão fiscal Do orçamento A maneira como é gerido O orçamento Da União Europeia Em muitas áreas Se deve ser descentralizado Como acontece Ou se deve haver Uma descentralização Mesmo para quem Reconhece os méritos E nós temos Estado com essa discussão No nosso país Da descentralização E da gestão de proximidade Há algumas áreas Em que efetivamente Haver uma centralização E uma articulação Das políticas É útil para o todo E para cada uma das partes E portanto Essa é uma matéria Mas obviamente que eu admito E acredito Que uma Europa Que dê confiança Aos cidadãos E aos Estados Vai ser uma Europa Em crescendo Nós hoje temos esta dúvida Se somos 27 Ou se somos 28 membros Eu espero que no futuro Possamos ultrapassar os 30 E juntar a esta União Europeia De hoje Outros países Que seguramente Enriqueceriam também Esta União Europeia E muito mais importante Que isso Há 74 anos Que esta Europa Vive em paz Aliás Carlos Moedas Dizia no Dia da Europa Que juntaram-se em Paris Na altura em que Houve o Acordo Schumann Que juntaram-se Os Alemães E os Franceses Que meses antes Tinham estado Em guerra De facto 74 anos É o mais importante Esta paz Ricardo Rio Muito obrigado Por ter vindo este Da Europa para o Minho E até uma próxima oportunidade Da Europa para o Minho A atualidade revista Pelo eurodeputado José Manuel Fernandes Há conversa com o jornalista Paulo Monteiro Sempre em destaque A Europa Portugal e o Minho Entrevistas Positivos e negativos E as sugestões Para o fim de semana Da Europa para o Minho Um programa do Departamento De Informação Da Rádio Antena Minho A Rádio Antena Minho A Rádio Antena Minho